Rondos de Brasília, estou achando bem legal o evento, uma abordagem bem jovem, pessoal com a cabeça boa, gente tranquila, o evento diferente, nunca tinha visto nada parecido, realmente muita tecnologia, as pessoas com bastante vontade de mostrar as coisas, as ideias, trocar conhecimentos, realmente um evento muito interessante, dada a disposição das pessoas de realmente ficar acordados até tarde da noite, de madrugada, com muita vontade mesmo de participar, estou gostando do evento, estou surpreso com a apresentação de tudo por aqui e muitas ideias, é isso.